Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Sabedoria Roupi com Juana Jackson, que é chefe do clã Roupi da Vila Walp, localizada na primeira mesa no Arizona. E Bo Montenegro, cineasta, fotógrafo, escritor e pesquisador em tradições do nativo-americanos e budismo tibetano, autor do livro Into the West, facilitador de workshops na América do Norte do Sul, atualmente mora em Sedona, Arizona. Gravamos esta palestra especial na Reserva Indígena dos Roupis, especialmente para você. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Juana Jackson em Bom Montenegro. Que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, metacuie oiasin, por todas as nossas relações. Olá, meu nome é Bom Montenegro, estou aqui em Hopi Land. Quero apresentar a vocês a minha grande amiga, querida, avó da primeira mesa. O nome dela é Juana Jackson, ela é a avó da clã do lagarto, da cobra e da areia. Muito importante aqui na comunidade Hopi. Então é um prazer, um privilégio estar com vocês aqui e apresentar a Juana que está ali fazendo o trabalho dela com o milho. Oi, Juana. Oi, Bom, o que é? Oi, pessoas do Brasil aqui, eu gostaria de falar com vocês. Oi, como vocês estão todos? Bem-vindo ao Hopi Land. Então, o que vocês estão fazendo aqui, Juana? Oh, eu estou plantando as beãs para a plantação aqui hoje. Isso é um bom tempo para fazer a plantação hoje. E eu estou plantando as beãs. Então, você pode me dizer um pouco sobre essas beãs, como isso funciona? Essas beãs vão ser plantadas até mais dois ou três deep, até o fundo. E aí, nós vamos plantar até mais dois ou três, até o fundo, até o fundo, até o fundo. O soil é bem feita. Nós fazemos muito a farinha. E hoje é um bom tempo para as beãs 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 para as beãs. E essa aqui é a cor. Nós plantamos as beãs, as beãs e as beãs, as beãs e as beãs. E o que é a diferença, não só a color, mas o que é a diferença entre as beãs e a cor? Bem, a cor de cor, nós plantamos a cor azul para grata e fazer o bairro do bairro. O bairro do bairro do bairro, o bairro do bairro. E o bairro do bairro é muito importante. O bairro do bairro do bairro do bairro. E o branco é um dos mais importantes corpos que nós fazemos a ceração. Isso é incluído em nosso ceração por um circo. Então o branco é uma representação da feminina prioridade, o branco. O branco representa a masculinidade, a representação do branco. E isso é tudo frio, nós não temos irrigação em nossos ceração. E nós bendemos nossos ceração por chamar os ceração da água para trazer a água para trazer a água para nossos ceração. E esse é o meu ceração que eu faço todas as plantas aqui, meus ceração, e hoje é o tempo para os ceração. E isso é o que eu faço aqui, e é um bom dia para vocês todos verem. Então, você gostaria de nos levar para a Prophecy Rock? É claro que seria um bom dia para ir. Tudo bem, então nós vamos para a Prophecy Rock agora, pessoal. Tudo bem, muito obrigada. Muito obrigada, tenha um bom dia na Hopi-Land. Infelizmente, a gente não pôde mostrar tudo o que a gente quis, porque dentro das regras e das tradições Hopis, essas são coisas que a gente guarda para viver aqui, para vivenciar aqui. Então, o áudio vai estar disponível, mas as imagens não. As imagens que vão aparecer são essas que a Juana e a clã dela permitiu. E aqui na nossa reserva, nós vamos a pedir para as luzes, para toda a nossa moísta. Nós não temos nenhum trífaro. Nós não temos nenhum reconhecimento de termos de termos de termos, plantas, ou como você chama isso, você chama de água, canais, ou seja, tudo dentro do nosso farm, é tudo farmá-lo de farming da moísta do nosso planeta. Nós temos a terra, nós temos a planta, e nós também trabalhamos com o fogo, e o fogo, e o fogo, e o fogo, nós trabalhamos com tudo em forma de natural, de diferentes estruturas, em pouca maneira, toda a nossa reconhecimento de nossas Hôpia vidas. Então, eu quero que todos vocês jam os apais a nossa graça para sua graça, a grande Criador, a grande Criador, E eu te agradeço muito, e essa é a minha música para agradecer todos vocês na nossa Mãe de Deus. Obrigado. E eu te agradeço muito, e eu te agradeço muito, e eu te agradeço muito. E eu te agradeço muito, e eu te agradeço muito, e eu te agradeço muito. Amém. Masculine e a Feminine Rope. Então, essa foi a música representando todas as masculinas e todas as femininas para chegar em seus poderes e continuar a continuar a seguir esse caminho de pesquisa de sua humanidade. E isso é bom. Não muito as mulheres são drummers. Não muito as mulheres podem drum. E não muito as mulheres têm a autoridade de fazer isso. E eu, representante da cultura das mulheres, eu aceito meu drum para representar todas as pessoas como continuas. E isso foi enviado para mim do Brasil. Sim. Sim. E eles representam a Mãe Terra. E eu agradeço. 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 Obrigado. Continue your paths. Some of our people are so afraid to release themselves. You know, and they're so afraid to cry. There's times you have to let that go. If you brought it along with you, release it here. Go back home with a clear, focused mind and heart. Because if you take that back with you, you will not focus. So what you brought with you today that you are to release, let it go. And begin again. So that's what this new birthing is all about. Today is the new beginning. For our own representations. Like cleaning up the yard. Okay, I'm going to plant this. And they're coming out now. Some of our crops are already that big. Because we have already planted about two weeks ago. So that's what we're doing today. Replanting. So whatever you want to begin with in the new portion of your site. Release your old. Bring up your new. Today. Thank you. So you leave everything here. Even your breath, you just... I leave it here. You know. Really. And always at the bottom of your feet, you take off your shoe. You always wipe it off. Because we become magnates. Everywhere you walk, you pick up. You know. So everywhere you go, you always... It's a pleasure and a honor to be here with you. From the side of my dear Juana. And the blessings of Hopi Land for you. And Juana will sing a song. And will bring the blessings of Hopi. The blessings of Hopi. Direct to Brazil. Okay? I said that you're going to bless them all with your drum here. Thank you. Perfect. Thank you very much for my drumming here. And I really thank you for a long trip. And like I was saying, I'm going to have Bo sing you Mickey Mouse and Minnie Mouse. And you can sing along if you want to. Yes. Okay, we're going to sing Mickey Mouse and Minnie Mouse. Okay, there we go, Bo. All right, I'm ready. Mickey Mouse, Minnie Mouse, I don't do it all. We're all working Disneyland. Disneyland, Disneyland. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, too. We're all movie stars in Disneyland. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, too. We're all movie stars in Disneyland. Eää, weää, wea jä, weää, 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 weä. Eä, weeä, weä, weä, weeä, weä. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, too. We're all movie stars in Disneyland. Eä, 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 oh. How about that Eagle song? Okay, we'll sing the Eagle song today. Let's get serious about it. Ok! Ok, vamos ficar sérios. A canção da águia é maravilhosa. E a Ruana canta essa canção para o nascer do sol. Sim, essa é a canção da águia. E é uma canção de alguns dos nossos homens de Secant Mesa. Nós chamamos de cantores de Sun Shield. E eu amo essa canção muito. Eu aprendi essa canção. E ela representa o bairro, o bairro, o bairro, que representa a símbolo da nossa liberdade, da nossa universo. E eu amo essa canção. E tudo acontece com o bairro, o bairro, o bairro, quando trata da que a pai esposa. Nós nos abrimos de iguão. E tornamos-nos de iguão. E tornamos as cenas da iguão para que somos quem somos. Nós nos abrimos de iguão com a iguão. E tornamos essas cenas da iguão. Sim, tem a pena. representando a mim e você, ok? Ok. Então vai assim. Você pode ver o ritmo agora? Sim. 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 Amém. 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 Thank you very much. Mountains from Hopi land. Can you translate that? I thank all of you in my feminization of our coordination of society. I thank you all for all your recommendations of your family lives. I coordinate and I advise you and I give you all my privilege on my recognition of being a mother. All our children, you take care of all your children out there and continuously to live very full in hands with all your children. Thank you for bringing your children at this time, at this growth and in my purification of prayer I thank you for coming a long ways for this time. And you travel safe back home and take care of all your family members. We'll see you next time. We'll see you next week. Amém. 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 He was singing about the prayer feather is dancing, dancing down the path as the sun is arising all the way down the path of the sun. That's what the song was about. So that was the, and when the girls are dancing, they're dancing like, they're dancing like . 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 So yeah, it's been great. What a wonderful day. It was good. What a wonderful day, huh? Yeah. Just came out right on time. Right? Você sabe o que você está me perguntando? Como eu me encontrei? Você lembra como nós nos conhecemos? Eu sei que Eric é um bom amigo de Luiz E você é um bom amigo de Eric Mas você sabe como eu me encontrei com Eric? Não, eu realmente não sei Então eu vou dizer em português, ok? E eu sinto que eu vou dizer em inglês depois Ok, fala também Estava conduzindo lá no meio de onde E eu saí sem gás Pois é gente, eu estava lá no meio do nada E acabou minha gasolina E já meio sem saber como é que eu ia sair dessa Eu e minha mulher tentando conectar com o mundo exterior Saiu do meio do nada Esse pickup truck com um Ranger dentro dele E ele ajudou a gente a pegar gasolina na mesma hora Não, eu levo vocês Ficar mais ou menos a meia hora daqui Evidentemente meia hora para um lado e meia hora para o outro Nós tivemos uma hora para conversar E no final Nós estávamos fazendo workshop juntos em Essland E evidentemente partimos Mas antes de sair o Eric me deu a direção dele E-mail e tudo mais E disse para eu procurar Na volta da Califórnia Na volta da Califórnia Contatar o Eric Então a Lori me deu essa Esse insight mesmo Foi uma coisa assim muito profunda E evidentemente 15 dias depois da partida dela Eu me comuniquei com o Eric E ele prontamente Dois dias depois Me meteu no carro junto com ele E me trouxe aqui para a Hope para conhecer essa criatura Fantástica que eu fiquei grande amigo Porque vem trabalhando junto Ela tem passado grandes ensinamentos O entendimento do Hope A relação com a Terra Mas principalmente o que falta a nós todos É essa consciência de uma sociedade matriarcal A importância da mãe, da avó, das tradições Como elas cuidam de nós, homens É uma coisa muito bonita E uma coisa sempre muito amorosa Uma coisa que vem da alma Uma coisa que vem do coração É uma coisa assim que realmente toca a nós todos Mas o principal disso tudo é a alegria com que isso é feito É contagiante Você aí, meu querido Samuel A Juliana ali do outro lado Sentiram um pouco dessa alegria E isso é o que faz essa Terra ser o que é Essa coisa mágica que é Hope e Land É muito amor e muita alegria E do you wanna? I say thank you always Because it's a pleasure to be around you It's so wonderful to be around you I feel like a million bucks so happy I don't know why But it's here in this land Thank you for coming It's a long way from home And I welcome you all on Hope e Land All the way from Brazil Wonderful! And we'll be here And we'll be more people coming Thank you all your families coming Yes, my friends and family and all Outra coisa muito importante Nós estamos aqui recebendo Eu recebo as pessoas aqui com o maior carinho E essa conexão entre Sedona e Hope e Land Com a Juana de um lado e eu do outro E a gente fazendo essa coisa harmoniosa Com um corvo cantando pra gente aqui agora Que é o pássaro de Hope É a magia do corvo Ok, gente Então, olha, um beijo pra vocês todos Muito obrigado Um prazer estar com a Juana E apresentar ela pra vocês Diretamente pro primeiro congresso Internacional xamânico na internet É isso aí De Hope e Land Bo, say goodbye Essa que eu falei Quai, quai Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim Sou Samuel Souza de Paula Idealizador do Xamãs Connect Congresso Internacional de Xamanismo na internet E autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores E é uma alegria saber que está prestigiando este evento Onde grandes condutores xamânicos Compartilham as melhores práticas Para o reconhecimento do seu poder pessoal Manter melhores relacionamentos Desenvolver sua espiritualidade E ampliar sua consciência Com dicas, jornadas, segredos E um conteúdo imperdível Deseja apoiar e se beneficiar Ainda mais com este projeto? Acesse o site xamãsconet.com.br E informe-se Que as melhores energias cheguem até você Aho, mantaku ioyasi Por todas as nossas relações Música 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 Música